Olá, meu nome é Erick e sou especialista em dependência química. Muitas pessoas não sabem, mas o uso nocivo de álcool é um fator de risco para o desenvolvimento de alguns tipos de câncer, como o de mama, cavidade oral, faringe, esôfago, cólon, reto e fígado. Neste vídeo especificamente vamos falar sobre o câncer de mama, mas antes vai uma informação muito importante. O desenvolvimento do câncer relacionado ao álcool depende principalmente de dois fatores, dose e duração da exposição, ou seja, do padrão de consumo de álcool e há quanto tempo se tem esse hábito de beber. Além disso, outros fatores também são extremamente relevantes no possível surgimento da doença, como histórico familiar, alimentação desequilibrada e sedentarismo. Agora vamos aos dados. O câncer de mama é o tipo de tumor mais frequente entre as mulheres e o segundo mais comum no mundo todo. É responsável por 25% e 29% dos novos casos de câncer em mulheres, no mundo e no Brasil, respectivamente. Deu para ter uma ideia da importância em prevenirmos essa doença, né? Uma maneira de prevenir é evitar alguns fatores de risco para a doença, como o uso nocivo de álcool. As pesquisas mostram um aumento de 7% a 10% no risco do desenvolvimento do câncer de mama para cada 10 gramas de álcool consumidas diariamente em mulheres adultas. Isso equivaleria a quase uma dose de álcool diária. Apesar da Organização Mundial da Saúde estimar que apenas 5% dos casos de câncer de mama sejam, de fato, atribuíveis ao álcool, por ser o segundo tipo de câncer mais comum no mundo todo, é uma quantidade de casos bem relevante. Os mecanismos pelos quais o álcool atua no desenvolvimento do câncer de mama ainda não estão completamente esclarecidos, mas há estudos bem interessantes. Para quem quiser se aprofundar no assunto, deixarei alguns links desses estudos na descrição do vídeo, ok? Obrigada e até mais!